Simplifica a expressão 28A à quarta, B à sexta, sobre 7A à nona, B. Podemos começar por decompor isto em termos mais fáceis de simplificar. 28 e 7, sabemos que 28 é divisível por 7, vamos decompor isso em 28 sobre 7, vezes, agora podemos decompor este, A à quarta sobre A à nona. Vezes A à quarta sobre A à nona. Estou a reescrever o que temos aqui, mas em forma de produto de 3 termos, em vez de um termo apenas. Por fim, temos o último termo, B à sexta sobre B, vezes B à sexta sobre B. Se multiplicássemos isto tudo, ao multiplicarmos os numeradores, obteríamos isto. E ao multiplicarmos os denominadores, obteríamos isto. Só fiz isto porque cada um destes termos pode ser simplificado muito facilmente. 28 sobre 7 é fácil. 28 a dividir por 7 é 4. 28 a dividir por 7 é 4. Depois temos A à quarta a dividir por A à nona. Quando temos um expoente no denominador, podemos subtraí-lo ao expoente do numerador. A base é a mesma, A. Por isso é que os agrupei assim. Isto é igual a A elevado a 4 menos 9. Quanto é 4 menos 9? É menos 5. 4A elevado a menos 5. 4 menos 9. E o mesmo se passa com os Bs. Vezes B elevado a 6 menos 1. Não vemos 1 aqui, mas está lá. B é o mesmo que B elevado a 1. B elevado a 6 a dividir por B elevado a 1 é igual a B elevado a 6 menos 1. Ou B elevado a 5. E já está. Simplificamos a expressão. Se não quisermos ter uma potência de expoente negativo, podemos dizer que isto é o mesmo que 4 vezes 1 sobre A elevado a 5. É o mesmo que A elevado a menos 5. Estes dois termos são equivalentes. Vezes B elevado a 5. E como é evidente, isto é igual a 4 vezes B à 5 sobre A à 5. Ou ainda, 4B à 5 sobre A à 5. São tudo formas certas. São versões simplificadas da expressão original.